Bom dia meu consagrado, enche aí tua xícara e vamos dar essa despertada que é hora do Nintendinho com café. E hoje vamos de Atena né cara, a Atena da SNK, de algumas plataformas aí da vida e antes de falar da questão da Atena Samia em relação a esta Atena, vamos dar uma olhada aí nas versões do jogo que datam de antes dos personagens da SNK terem uma casa própria né, seja no Neo Geo caseiro que todo filho de Agiota tinha em casa ou na máquina mesmo, claro estamos falando do porte pra Nintendinho aqui, NES ou Famicom como queira, mas não vou deixar você sair daqui sem uma avistada rápida nos outros títulos, dentre eles o original pra arcade né, que eu sempre achei muito bonito, bem colorido e bem animado pra época, seguido da versão de Commodore 64 que cara, já vi essa máquina portar melhor os jogos tá, mas acredite que pra quem estava habituado a época, tava bom demais. E antes de ir pra versão do Nintendinho, vamos dar uma passada na versão do Spectrum, claro que você aí garotinho juvenil, criado a leite com pera e pão com mortandela, vai rir da aparência né, mas cara, o Spectrum é uma máquina antiga muito amada até hoje tá, muita gente deu seus primeiros passos em programação nesta charmosa MILF 41 aí, então não seja trouxa ok. E agora vamos a versão de Nintendinho né, lançada em 5 de junho de 1987, e eu tive acesso ao jogo em um único local, em um botequim perto do cais do porto do Recife, ainda criança eu saia escondido de bicicleta procurando fliperama longe de casa, e acredito que eu joguei entre os 8 e 10 anos de idade, e este botequim tudo indica que era fachada pra outra coisa que ocorria em seu primeiro andar sabe, coisa esta que não me cabia naquela idade, e sobre a qual eu só posso falar nos vídeos da noite, onde desligam a monetização, mas era uma parada muito apreciada pelos marujos japoneses que lá frequentavam né, aliás, talvez fosse algo que japoneses realmente estivessem precisando no geral né, já que a Athena aí já começa o jogo perdendo vestido e ficando de roupa íntima, provavelmente você já sabe disso né, mas talvez não saiba que as propagandas e concept art sobre a Athena, no caso até as ocidentais, cara, eram piores hein, a personagem era meio Xena, meio Vampirella, é cara, a tigresa dos arcade, às vezes desenhada como se estampasse rótulo de Catuaba Selvagem, e às vezes como personagem de livreto erótico, imaginado aí por um mendigo que precisava de uma graninha, mas que não desenhava tão bem assim, sobre o enredo, a Athena era uma jovem e obstinada princesa, e ela estava entediada com a vida monótona no palácio, e desejava aventuras emocionantes, um dia ela abriu uma tal, abre aspas, porta que não deveria ser aberta, fecha aspas, e isso a fez cair dos céus, aí para um outro reino né, e como eu já disse, perdeu o vestido né, e é cara, é isso, mas o fato é que o pessoal da SNK, ao invés de mandar aquele lance medieval mais esperado, realmente se inspirou mais nas coisas das antigas Grécia e Roma aqui, o que não é difícil de perceber na estética, claro, e aqui sua jogatina começa com a Athena desarmada, lógico né, nem com roupa ela começa a partida, imagina lá se ia ter uma arma, mas é algo que será resolvido na jogatina né, que tem uma mecânica meio do jogo Green Ballet, com uma temática de fantasia, e um visual mais japonificado né, e até mesmo mais polido, os itens adquiridos são dos mais variados, entre armas e armaduras diferentes, bem como um grande número de power ups, que vão desde a arma ou armadura usual, com poder aumentado, a botas que permitem que ela pule mais alto, com asas para voar, e até mesmo a power up que a Athena se transforma em uma semi deusa, realmente crescendo, dobrando de tamanho, e também com enorme espada em chamas, e armadura completa, e mesmo com tudo isso, o jogo ainda é duro cara, por muitas vezes sendo frustrante, eu não sou um grande jogador de Athena, mas eu já o terminei assim mesmo moleque, munido apenas da mais pura força do ódio cara, e já o terminei adulto também, via emulação, e garanto que continua sendo um trabalho duro, explanando rapidamente, a questão da Athena ser ou não, o mesmo personagem que a Athena Samia, do trio Psycho Soldier, que aliás, a citada Athena e Kenzo, provém de um jogaço que dá nome ao time né, onde já havia sido dito pela própria CNK, e havia até, nas capas do material ocidental, afirmando que a Athena estava de volta né, e o design antigo da personagem, convenhamos, é muito parecido cara, mas a CNK tanto já deixou no ar, se tratar da mesma personagem, principalmente no final do KOF 97, se você jogar com a Athena, Clark e Ralph, onde todos assumem seus trajes dos jogos antigos, e aí a Athena, ao contrário do Kenzo, não está com as vestes do Psycho Soldier, e sim da princesa Athena, depois colocou a Athena, como sendo reencarnação da princesa, aí depois as personagens foram desligadas, e a Athena, a outra necessitada de power-ups máximos, para ser temporariamente uma semi-deusa, agora é uma deusa de fato, cara, o que aprendemos disso tudo, é que não dá para confiar muito no cânone da SNK, quando envolve The King of Fighters principalmente né, claro, o portfólio de personagem não é meu, ou seu, e sim de quem estiver com a empresa em mão, que pode tomar a decisão que quiser acerca da personagem, e falar o que quiser, esquecendo completamente tudo que já foi mostrado, cara, com todo o respeito da SNK, que sempre entregou uns enredos mais densos, quando outras desenvolvedoras não estavam nem aí para isso, guardadas as devidas proporções, mas como leitor apaixonado por quadrinhos, acredite, eu já estou acostumado a essas putaria aí, e quem quiser que fique inventando teoria sobre personagem, para ganhar engajamento, eu posso até ser meio burro, mas desonesto ainda não, sobre o jogo em si, eu devo dizer que em qualquer versão, ele é bem desafiador, às vezes podendo ser frustrante, como já referi, mas tenha em mente, que é um jogaço, antes de mais nada, a Athena é um título que merece ser exaltado, sempre que possível, principalmente levando a época em conta, e além de exaltado, também merece ser revisitado sempre que possível, e cara, é o que eu vou fazer exatamente agora, só para sofrer um pouco com o jogo, enquanto lembro daquelas longínquas, e inocentes jogatinas dos anos 80, bom, se você está vendo este vídeo fora de época, ou fora do Youtube, o link de inscrição está em algum local aí na sua tela, ou no meu perfil, pelas manhãs temos história dos games aí, com café e whisky barato, e a noite temos vídeos mais longos, maiores e mais transuros, mas isso não é um convite hein, se você vier, a culpa é toda sua cara, eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia, e até a próxima, no pior canal do mundo.